Vlado Pro Music Ré-B 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 Falo de rap porque para rap eu entendo o essencial Há muita história por frisar Será que é essencial? A conjuntura colonial penaliza o potencial Da nova escola porque a escola não transmite o material Solificado em palavras que criticam o social Dos problemas que aproventam a massa Em geral não perfaz a essência do rap Música para o mundo de deserto A velha escola para não existe Um reinar para toda a história É puro esputo de um índice o cenário Ensina rapaziada a fazer o contrário Trazer nos beats uma postura e o cenário De acordo com o visual e a realidade do plenário Que pena em pena pena da própria galinha Recinta, sinta a versão da nova história Rap é mau saber que continua banana Continua banana Rap é mau saber que continua banana Rap é mau saber que continua banana Continua banana Nosso estado transformou em covil de banana De 90 a 2000 mesmo esquema na nana Ramifica os versos dos novos undergrounds Ramifica e fixa os olhos em novos graus Reveja que os anos se passaram banal Engarrafados na certeza, ventilado o canal Chagall no rap underground Continua natal Jamal Mas o rap continua, continua nacional Yeah Eu retorno este acusado numa nova opção Corrupção que eu vejo em minha música não são Joição com o esmelho não me vejo em ação São inúmeros os fatos invocados sanção Olha pra mim na stop um minuto partão Vamos fazer construir o muro de la maison Fugir deste círculo Pantalões Reducuando espaço para nova construção Pedra sobre pedra invocamos a nação Hip-hop e conjuntura somos todos irmãos Então viva o hip-hop e não a centralização Rap é mau saber que continua banana Continua banana Rap é mau saber que continua banana Se não tem espaço para nova construção Rap é mau saber que continua banana Se não tem espaço para nova construção Rap é mau saber que continua banana Rap é mau saber que continua banana Pedra sobre pedra construímos nação Rap é mau saber que continua banana Continua banana Rap é mau saber que continua banana Continua banana